Amém. Amém. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Amém. Então, inicialmente, você pode sentar em nome de Jesus, esse título bem destacado, que os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. O que queremos, apenas uma breve meditação sobre a Escritura, a Palavra de Deus, é aprendermos com as lições que a Bíblia nos mostra. Já temos algumas mensagens sobre esse texto, mas a Palavra de Deus é viva e eficaz. E ela se renova. Amém. Se renova. E como se renova? É tremenda. Quando o Senhor começa aqui falando, ouve isto, ó sacerdote, escutai casa de Israel, escutai casa do rei. Quer dizer, sacerdotes, Deus está querendo falar com uma classe especial, uma classe privilegiada, uma classe destacada. Casa de Israel, Deus está querendo falar com todo o povo. E diz, casa do rei, porque Israel, ao longo da história, desenvolveu-se em Israel, dois ministérios. Basicamente, dois ministérios a nível de governo, eu diria assim. Que foi o sacerdócio e o reinado. Davi, inclusive, Davi tinha o ministério de rei, profeta e sacerdote, tipificando o reinado do Messias. Então, veja que o Senhor começa a se dirigir a toda a nação, em resumo, trazendo uma repreensão. E diz que os trasviados têm descido até um profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Irmãos, algumas coisas na escritura, e esse contexto particularmente, me fazem tremer muito. Porque quando nós queremos ouvir o nosso coração, os nossos sentimentos, é certo de cairmos na cova. Pois a escritura diz que enganoso é o coração do homem, mais profundo e mais terrível dos abismos. Quem o poderá conhecer, quando você se volta para a escritura, você se volta para o próprio Deus. Aí vem Jesus e diz assim, olha, aquele que quer vir após mim, o que significa vir após mim? Ou seja, aquele que quer observar os meus mandamentos, porque ninguém pode seguir Jesus sem observar os seus mandamentos, o seu estatuto. Então, Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, é você ignorar os teus próprios sentimentos. Negar-se a si mesmo, é ignorar a sua própria vontade, os seus próprios planos, projetos e objetivos. Então, veja que muitas vezes, na escritura, essa questão vai aparecer e ela me faz tremer. Lá está o povo de Deus, se fôssemos transportar para os dias de hoje, lá estaria a igreja. Mas vamos falar de Israel. Lá está o Israel de Deus, todo. Lá estão os sacerdotes, lá estão o povo, lá está o rei. Aparentemente, tudo certo. Mas vem o Senhor pelo profeta e diz que está tudo errado. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Quem ora, erra? Quem busca a face de Deus, erra? Sim, erra. Agora, quem ora e espera Deus falar e segue o que Deus fala, erra? Não. Quem busca a face de Deus e espera ouvir a palavra do Senhor e segue a palavra do Senhor, erra? Não. Porque muita gente, e você vai ver ao longo do texto, que Israel busca o Senhor. Israel está oferecendo sacrifícios. Está dizendo que é para Deus. Mas Deus está de costas. Eu, eu estremeço. Eu tenho pavor. Eu tenho orações diante do Senhor muito sérias. Eu tenho clamor diante de Deus. Porque eu tenho visto Israel, não vão falar das igrejas, vão falar de Israel. Eu tenho visto Israel que recebeu o maior investimento de todos os tempos, dar as costas para Deus. Ou seja, eu não me coloco... Não, eu não farei isso. Eu não farei aquilo. Eu sou diferente ou eu sou melhor? Não, 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 não. Nada de vaidade. A questão é quando eu olho para Israel. Quando eu olho para Davi. Quando eu olho para Saul. Quando eu olho para Salomão. Grandes homens de Deus. Quando eu olho para eles. Eu olho para mim também. E vejo como eles caíram. Eu posso cair. Então eu tremo. Eu estremeço. Se você se achar o indestrutível em si mesmo. Certamente você cairá. Mas se você se achar indestrutível em Deus. Certamente você estará de pé. Israel confiava em si mesmo. Confiava nos seus sacrifícios. Ah, eu fiz o sacrifício. Pronto. A lei pediu. Estou isento. Estou bem com Deus. O que mais Deus quer? Ele pediu o sacrifício. Eu dei. Vaidade e soberba. Aqui. Diz que. Desceram no verso 2. Ao profundo abismo. Na matança. Mas eu serei a correção de todos eles. Ou seja. Uma nação que pensava. Lembra? Temos por pai Abraão e etc. Uma nação que pensava ter Deus como amigo. Está tendo Deus como inimigo. Não consigo fugir aqui na minha memória. Israel é o retrato da igreja. Então nós podemos afirmar pela simbologia bíblica que hoje nós temos príncipes, sacerdotes, povo, igreja, que acha que tem Deus como amigo, mas na verdade tem Deus como inimigo. E Deus está dizendo, eu serei a correção de todos eles. É de meter medo ou não é? Para muitos, não. Porque muita gente não tem noção de que um dia vai estar diante de Jesus Cristo. Naquele dia do julgamento, nós não veremos um Jesus que conhecemos. veremos um Jesus imparcial. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo, hoje aqui. Mas na eternidade o juízo será sem misericórdia. Esse dia, meu irmão, te faz estremecer? Quando você está naquela plena comunhão, sentindo a graça de Deus, você diz assim, ah, Senhor, maranata, ora vem, louvado seja. Você está naquela comunhão, você sabe que não há condenação em você. Você se sente em Cristo, Jesus. Mas, quando você sente o pecado, o seu erro, você não estremece. Porque você sabe que o Deus que te salva é o mesmo Deus que te condena. Mas muitas pessoas estão como Israel. Não sentem o peso da condenação. E aqui está o Israel, tipicamente condenado, sem sentir o peso da condenação. Vamos seguir o texto? Diz, 3, eu conheço Efraim, Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Bem, Deus está dizendo, conheço, Efraim, Israel, irmão, é a mesma coisa. Israel não se esconde de mim, ninguém se esconde. Porque agora tens prostituído. O que quer dizer prostituído? Aqui o contexto, o contexto da Bíblia, de um modo geral, e muito especial aqui em Oséias, O ter se prostituído significa, quando larga os princípios de Deus e se volta para outros princípios. Ou seja, vamos ver. Você conhece alguma igreja que se tem prostituído? Que tenha largado os princípios de Deus e se voltado para outros princípios? Só um exemplo básico, né? Antigamente, irmão, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Todo mundo que fez seminário, todo mundo que fez escolinha dominical, irmão, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Hoje você já tem pastores pregando numa mão com a Bíblia e na outra, a Constituição. Então, a Bíblia deixou de ser a regra de fé e prática com exclusividade. Isso se chama prostituição. Vamos seguindo, então. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Olha, você está falando de quem? Israel não conhece o Senhor. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus? Para que eles voltem para Deus, é necessário conhecer o caminho da volta. Então, eles conheciam, porque Deus está cobrando. E está dizendo, eles não conhecem o Senhor. Como não conhecem? Eles conheciam. Mas as atitudes que eles agora estão vivendo, é como se não conhecessem. Porque não adianta você dizer que sabe fazer algo, mas não faz. Ou conhece uma verdade, mas não se enquadra nela. É a mesma coisa que não conhecer. Então, segue ainda. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto... A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto... Israel e Efraim cairão pela sua injustiça. E Judá cairá juntamente com eles. Olha só. Deus está dizendo que a nação cairá pela sua injustiça. Será que teriam igrejas que são o retrato de Israel hoje vivendo em injustiça e que Deus lhes tem por inimigo? Irmãos, agora aqui eu quero te dizer, este detalhe aqui, dessa palavra, Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, sendo Israel o retrato da igreja. Eu quero dizer que isso é algo que você tem que receber no profundo do seu ser, com uma revelação pessoal, pagando o preço de buscar a face do Senhor. Ou seja, Deus vai mostrar para você que, assim como Israel andou em injustiça, tem hoje igrejas andando em injustiça. E tem mais. As injustiças tão abomináveis que um ser humano, na sua concepção normal, não poderia conceber. Tem ímpios com atitudes hoje muito mais louváveis do que organizações e lideranças de igrejas. São injustiças. E Deus está dizendo, olha, sabe por que vocês vão cair? Pela sua injustiça. Como que se caracteriza uma injustiça? Uma ação de alguém que não é a correta. Ou seja, é uma ação adicionada por alguém que não buscou a direção do Senhor. Quando você anda na direção do Senhor, todas as suas ações são de justiça. Justiça, por mais horripilantes que pareçam e abomináveis aos olhos do mundo e dos homens, mas se você está na direção que Deus te deu, ela é justiça. Ao contrário, se você está em atitudes muito louváveis e aplaudido pelo mundo inteiro, mas se Deus não te deu aquela direção, ela é de injustiça. Segue então. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. O que vai acontecer? Eles não vão achar o Senhor, mas vão acreditar que tenham achado. Eles vão chegar lá com as suas vacas e com as suas ovelhas e vão oferecer sacrifícios. Deus não está nem aí, mas eles vão oferecer o sacrifício e vão se achar justificados. E vão sair com uma auto-justiça. Irmão, toma cuidado para que você não esteja se iludindo. Porque Israel é um retrato da igreja. Às vezes fazemos coisas e nos sentimos auto-justificados. Mas Deus não está nem aí. E o futuro vai mostrar quando Jesus amaldiçoar a figueira. Porque aquele que abençoa, também amaldiçoa. Olha o que Deus está dizendo. Isso é impressionante. Eles irão com as suas ovelhas. Todo bobo. Carregando as suas ovelhas. E com as suas vacas para buscarem ao Senhor. Mas não o acharão. Ele se retirou deles. Agora, quem oferecia ovelha e vaca, era gente que tinha dinheiro. Era gente rica. Não era qualquer um que tinha ovelhas e vacas. Era alguém que tivesse alguma possessão. Ovelha e vaca aqui era símbolo de alguma riqueza. E eles iam oferecer. Iam se achar justificados. Abençoados. Iam estar vivendo a sua vidinha. Mas cadê Deus? Eles iam naturalmente lá no templo. Entregavam a sua ovelha. Entregavam a sua vaca. Ele ia no templo e fazia o seu sacrifício. E fazia as suas orações. Ele ia no templo e cumpria todos os rituais da lei. Mas cadê Deus? Irmão, este é o alerta. Você vem na igreja e você cumpre todos os rituais. Mas nós precisamos perguntar. Cadê Deus? Eu conheci igrejas, irmão. Conheci igrejas. Onde as pessoas prestavam um concurso para o Banco do Brasil e passavam. E dizia assim. Deus me abençoou. Só se for Deus deste século, o diabo. O que é isso, pastor? Não é uma bênção passar no concurso do Banco do Brasil? Não. Uma bênção é alcançar um ministério. O outro fazia um concurso para a Caixa Econômica. Olha, Deus me abençoou. Só se for o Deus deste século, o diabo. Pô, peraí, pastor. Calma aí. Passar para o Banco do Brasil. Passar para a Caixa Econômica. Isso não é uma bênção? Seria uma bênção, meu irmão. Se a pessoa realmente estivesse na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Mas que a sua presença estivesse na igreja. E que as suas mãos estivessem adestradas na obra de Deus. E que a sua língua fosse uma pena de um destra escritor. Isso seria uma bênção. Mas passam por um concurso de Banco do Brasil e Caixa Econômica e somem da igreja. Ninguém mais faz um evangelismo. Ninguém mais vai para uma oração. Ninguém mais faz mais nada. Então só se foi o diabo que abriu essa porta. Mas se achavam justificados. Se achavam abençoados. Pessoas ricas dentro da igreja. Ah, tem que comprar um piano. Não, não precisa pedir oferta, não. Está aqui, compra o piano. Pastor dizia, vamos comprar um órgão. Não, não. Pastor, não pede dinheiro a ninguém. Está aqui, compra o órgão. Precisamos de uma bateria. Está aqui, compra a bateria. Precisamos de um violão novo. Está aqui, compra. Está aqui. Cadê Deus? Então, meu irmão. Cuidado. Pode estar vindo com as suas ovelhas e vacas. O que são as ovelhas e vacas? As possessões. Uma vida natural, um ritual comum. Mas nós queremos e precisamos ir mais além. Precisamos ir mais profundo. Precisamos chegar como Pedro. Eu não tenho ouro. Eu não tenho prata. Mas tem uma coisa que eu tenho. E isso eu posso repartir que faz efeito. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não ofereceu vaca. Não ofereceu ovelha. Então, agora eu quero que você entenda. A repreensão de Deus a Israel e a benção de Deus sobre a vida de Pedro. Aqui diz. A soberba de Israel testificará no seu rosto. A soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto. O que é essa soberba? É justamente essa autojustiça. Essa autojustificação. Esse fato de pensar que está justificado nas suas próprias ações. E não na resposta de Deus. Compreende isso, irmão? Hoje, nós estamos num tempo chamado graça. O sacrifício, ele já fez. A promessa de prosperidade está com ele. O livramento de tudo está com ele. As suas ovelhas, ele tem na palma da mão e ninguém vai arrebatar. Glorificado, engrandecido, pois, seja ele. Porque sem ele, nada se pode fazer, nada podemos fazer. Então, cuidado com a soberba. Israel vai cair por causa da sua soberba. E isso vai lhe testificar no rosto. Ou seja, um dia Deus lançará em rosto a soberba de Israel, como mais uma prova da sua queda. Só uma coisa está pairando sobre a minha cabeça. Você já lembra da mensagem, as duas servidões, né? Aquela mensagem mexeu com você, irmão? Aquela mensagem significou alguma coisa para você? Você já viu qual é o objetivo maior de Deus com a vida de um homem? Com o sangue de Cristo, ele nos comprou para sermos? Então, irmão, não te dê por vencido. Purifica-te. Põe a tua soberba de lado, a tua auto-justiça. Vai para os pés do Senhor, paga um preço para ouvir Deus. Só isso que eu quero dizer nesse parêntese. Aí aqui diz, Aleivosamente, levianamente, se houveram contra o Senhor. Mas eles estão achando que estão do lado do Senhor. Só que Deus está dizendo que eles estão contra o Senhor. Porque geraram filhos estranhos. Agora, a lua nova, hoje, consumirá com as suas porções. Quer dizer, a lua nova consumir? Eu não entendo bem de agricultura, mas isso aí pode ser que Deus esteja dizendo que vai destruir as colheitas, que vai permitir que o sereno os alcance. Eu não entendo bem essa questão de lua nova, não. Mas uma coisa está dito aqui, que eles se houveram aleivosamente contra o Senhor, porque geraram filhos. Filhos significa descendência e discipulado. Então, geraram filhos o quê? Estranhos. Estranhos a quê? Estranhos ao templo. Estranhos aos costumes da lei. Estranhos à conduta para com o Senhor. Irmão, você tem filhos? Tem gerado filhos? Como que são os seus filhos? Eles temem ao Senhor? Eles estão sendo formados no inglês, no francês, no italiano, no polonês, no espanhol, na matemática, na química, na biologia, mas eles são estranhos ao Senhor. Deus não os conhece, porque eles não sabem a ciência que está sobre toda a ciência, que se chama a Bíblia, a palavra de Deus. E só é conhecido do Senhor quem conhece esta palavra. Instrui a criança no caminho que deve andar. Não tem que andar na química, na matemática, nem na biologia. Isso é para quando sobra tempo. Primeiro é a Bíblia e glorificação ao nome do Senhor. Porque quem glorifica a Deus não cai na sarjeta. Quem glorifica a Deus não passa fome. Quem glorifica a Deus não cai no leito. Porque só o Senhor é Deus. Que filhos você está gerando, meu irmão? Quebra o arco, corta a lança e faz a tempestade se acalmar. Quando ele entra na peleja, a vitória é certa. Ele está contigo na peleja. Então faz a tua parte, gera filhos conhecidos pelo Senhor. Porque Israel gerou filhos. Como eram esses filhos? Eu pergunto hoje, as igrejas não têm gerado filhos estranhos? Ai, como tem. Quanto? Eu tenho 21 anos de caminhada no Evangelho. Quanta gente eu conheci? Meninas, 12, 13, 14, 15 anos. Você faz na igreja. Ai, eu louvo o tempo todo. Eu canto muito, é uma bênção cheia de exaltamento. Eu gravo CD, eu isso, aquilo, aquilo outro. E de Bíblia, o que você sabe? Nada. Meu irmão, cantar é lixo. Qualquer um faz isso. Cantar hino evangélico é outro lixo. Qualquer um faz isso. Até aquele filho do diabo chamado Marcelo Ross, cantou hinos evangélicos aí. Vendeu milhões, faturou dinheiro, roubando até hino dos outros. Como ladrão e prostituído que é de uma organização que assim o fez. Cantar, dizer que é, chamar o canto de louvor. Isso tudo é lixo. Eu quero ver ter sintonia com o céu. Abrir a boca e Deus abrir a janela e dizer, entra louvor que glorifica o meu nome. Cantar, cantar, olha, Roberto Carlos está cantando a caminho do inferno. Mas quem conhece a escritura não está a caminho do inferno. Se anda segundo esta palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Tem pastores por aí, colocando seus filhos em escolinha de futebol. Sem nunca sequer ter feito uma oração para perguntar a Deus se aquilo é propósito dele. Apenas porque está de olho nas cifras que o futebol produz. O futebol não produz só cifra, meu irmão. O futebol produz uma série de outros horrores que não temos tempo para mencionar. No futebol feminino, então, o que tem de sapatão e homossexualismo dentro daquele lixo? Ah, minha filha está ganhando muito dinheiro. E outras coisas também. Filhos estranhos, filhos de crente em situações terríveis. Filhos de crente que depois passam a liderar o tráfico. Eu criei o meu filho dentro da igreja. Mentira! Ele era estranho o tempo todo. Criou o filho se exibindo numa bateria, se exibindo num microfone. Criou o filho se exibindo num violão. Mas não criou o filho com a língua afiada e pena de 10 transcritor. Nós precisamos gerar filhos que taquem fogo no mundo. Aleluia! Precisamos gerar filhos que Deus olhe com chama de fogo lá do céu e diga assim, Eu conheço aquele ali. Aleluia! Senhor Deus! É isso que nós precisamos. Os nossos filhos têm que ser conhecidos no céu. Aleluia! Para que mesmo quando estejam longe dos nossos olhos, não estejam distantes da mão do Senhor. Aleluia! Porque ele visita a maldade dos pais nos filhos, mas faz também misericórdia a milhares daqueles que o amam. Aleluia! Exulta, canta, filha de Sião! Aleluia! Porque grande é no meio de ti o santo de Israel. Aleluia! Ele está aqui. Soclare-se de Deus, Senhor! Ele está aqui. Aleluia, Senhor! Gera filhos para ele. Gera filhos para ele. Glória a Deus! Aleluia! Ele quer filhos. Ele quer filhos. Aleluia! Ele quer que quando você sair da terra, deixe uma semente com a qual ele possa contar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus te abençoe o teu nome, Senhor! Há uma unção, meu irmão. Há uma unção. Você está sentindo uma unção tremenda no seu cérebro? Está sentindo no cérebro? E antes de eu subir, eu pedi ao Senhor, Senhor, dá-me uma palavra que abençoe a mente do teu povo. Aleluia! E ele acabou de me confirmar isso aqui e agora. Desceu uma unção que abençoou mentes. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aqui então, meu irmão, ele está dizendo. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, por quê? Porque geraram filhos estranhos. Oito. Tocai a buzina em Gibeá, trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, pois após ti, ó Benjamim, Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Ora, Israel está esperando bênção, mas o que vem? Furor. Tem muitas igrejas assim. Senhor, me abençoa. E Deus está jogando maldição. Senhor, cura. E Deus está jogando, permitindo, a enfermidade. Senhor, liberta. E o diabo está passeando na casa, na igreja, em qualquer canto. Senhor, dá. E Deus está tirando. Senhor, tira. E Deus está colocando. Estão esperando bênção e estão colhendo? Maldição. Irmão, isso é um retrato da igreja. Hoje o que tem de palhaço intitulado pastor, você conhece aqui mesmo no bairro de Santo Cristo, é cheio, cheio de palhaço intitulado pastor. Um palhaço chamado Sebastião, outro palhaço chamado Nunes, outro palhaço chamado Francisco. E o pessoal ainda pega o CD daqui e leva para eles. Claro, irmão, é para isso que eu boto o nome mesmo. Para mostrar que eu não tenho amigo pastor palhaço. Eu não reconheço. Então, você vê que o povo lá está sem o abençoo. Abençoo o quê? Nós somos igreja. Igreja de quem? Do diabo? É o retrato. Israel, o retrato da igreja. Tem gente que já veio aqui e outros mais, que até ouvem a rádio. Não, não gosto de ir lá não, porque lá o pastor fala mal das outras igrejas. Falo, continuarei falando até o dia da minha morte. Foi para isso que eu fui chamado. E eu não bato na porta de ninguém chamando para cá. Se vier, porque quer. E vai ouvir o que não quer. Falo mal mesmo e dou nome mesmo. E se se sentir ofendido, já sabem o endereço, Mariano Procópio 35, estou aqui e dou em quem doer. O meu ministério é denúncia. Foi para isso que eu fui chamado. Dou nomezinho bonitinho mesmo e acabou a história. É palhaço mesmo. Não é pastor. É assassino de vidas. Mas breve estará perante o Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então aqui, ele está demonstrando que vai cair, o meu furor será sobre eles como a água. Uma coisa terrível. Imagine o dilúvio. Ninguém escapou. Efraimim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Irmão, lembra de Elias? Que vaidade tinha aquele homem? Que status aquele homem possuía? Quando alguém o viu frequentando os lugares requintados, ou se auto-justificando, se exibindo de qualquer maneira, ou apertando a mão de um rei, sentando à mesa de Jezabel. Elias é um exemplo de um homem que não tinha vaidade com nada. Não estava preocupado em as considerações. Ninguém queria papo com Elias. Apenas temiam quando ele aparecia. mas papo com ele ninguém queria por dois motivos. Primeiro, que ele nunca agradava a ninguém. E o outro, que ele se vestia muito mal para comparecer no meio dos palácios. Você quer ser como Elias? Totalmente discriminado? E sem nenhuma vaidade? Portanto, para Efraim serei como a traça e para a casa de Judá como a podridão. Quer dizer, Deus está falando, vou acabar com isso aí. Vamos seguir então para nós concluirmos. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Não poderá. Quer dizer, foram procurar, viram a sua enfermidade, ou seja, reconheceram o seu erro, mas foram procurar aliança com outros povos. Reconheceram o seu erro, mas foram se fortificar. Olha, Efraim subiu a Assíria. Reconheceram o seu erro, olha como a Bíblia diz, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga. Ou seja, quando eles reconheceram o seu erro, o seu delito, ao invés de se arrependerem no pó e na cinza e voltarem para os pés do Senhor, eles foram se fortificar com a Assíria. Aí Deus está dizendo, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Traduzindo para os dias de hoje, as igrejas caídas têm sido apontadas dos seus erros e dos seus pecados. Não tem? Tem, porque para isso nós estamos aqui. Tem. O que eles fizeram? Ao invés de realmente buscar os pés do Senhor, eles estão se fortificando com alianças ecumênicas, fortalecendo os ímpios. Tem um pateta palhaço chamado Wellington das Assembleias de Deus, que chegou a ser considerado, como é o título que ele recebeu? Cidadão Honorário da ONU, tal de Wellington. Porque foi se fortificar com os ímpios. Ele está enquadrado aqui, nesse retrato. Aí diz, Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Aí diz, Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Detalhe, aqui diz, irei e voltarei para o meu lugar. Deus falando, né? Vou abandoná-los, vou estar no meu lugar quieto até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Aqui foi dito, Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Deus já despedaçou Israel há muito tempo. E já deu as costas para Israel há muito tempo. Mas quando diz aqui, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então diz que primeiro eles vão estar o quê? Angustiados. E depois, quando que vão buscar ao Senhor? Na madrugada. O que é madrugada? Madrugada é o primeiro estágio após a meia-noite. Eles vão estar angustiados. Quando que eles vão estar angustiados? Na meia-noite. Quando o anticristo estiver reinando. Eles vão achar que não vai sobrar nada deles. Então, logo a seguir desse ponto maior da escuridão, que é o reinado do anticristo, na meia-noite, logo a seguir, quando eles se verem perdidos, ainda na madrugada, eles vão clamar o Senhor. Ou seja, aí o Senhor virá e restaurará o milênio. Só esse detalhe aqui. Aí o profeta diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de dois dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Dois dias, dois milênios. Terceiro dia, terceiro milênio, em que Israel será ressuscitado e estará diante do Senhor com o seu trono em Jerusalém. Aí ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, porque passou a noite, passou a madrugada, como a alva, será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Agora, tem angústia aí no meio. Essa angústia que muitos não precisariam passar para escapar. Hoje, nós conhecemos o caminho do Senhor. Por que vamos nos deparar com tantas angústias se nós podemos, desde já, colocar a boca no pó, sabendo que ainda há esperança? Muitos não vão ter chances, oportunidades, serão quebrantados, como Deus falou aqui, vou cair em cima deles como a água, cheio de furor e de ira. Mas nós conhecemos um caminho, e aqui está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele virá a nós, na alva, como a chuva seródia que rega a terra. nesta hora, você pode orar, pode ter consciência de que você precisa gerar filhos que não sejam estranhos ao Senhor. Você tem consciência de que o Senhor, muitas vezes, muitos povos pensam que o tem por amigo, mas na verdade o tem por inimigo. Olhe os espíritas, olhe os católicos, pensam que tem Deus, tem católico que até diz Deus é um só, sim, Deus é um só, mas eu não sirvo o mesmo Deus que eles. Nem você, equívocos, pensamentos equivocados, a Bíblia está mostrando aqui em Israel, sacerdotes, príncipes e reis fora do princípio de Deus, gerando filhos, discípulos, ou até a genealogia, fora dos propósitos de Deus. Por isso eu te convido, irmão, a nós orarmos nesta hora. Só porque esta palavra me faz tremer, e eu imagino que ela possa fazer também você tremer. Eu sei que Deus é real e vai me julgar um dia. Você também tem essa consciência que Ele é real e vai te julgar um dia? Você tem consciência como eu tenho que ao culpado Ele não tem por inocente? Ponto final! No dia do julgamento, nós não falaremos nada, só Ele vai falar. Nós não faremos nada, só Ele vai fazer. Ele não vai querer ouvir os meus argumentos, Ele apenas vai me mostrar como Ele disse que ia lançar aqui, olha, no rosto de Israel, assim Ele vai lançar no nosso rosto se também estivermos em transgressão. Mas se estivermos enquadrados, ouviremos, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Eu creio neste dia e eu espero que você também creia. Por isso, vamos falar com o nosso Deus. Invoca o Senhor nesta hora. Diga para Deus, será, Senhor, que a soberba do meu coração tem me fechado os olhos espirituais? Será, Senhor, que a minha vaidade não me tem permitido ver a realidade? Será, Deus, que eu tenho buscado mais as coisas da terra do que as coisas do céu? a minha eternidade não é na terra. Por que será que tudo que ocupa o meu tempo é da terra? Senhor, será que os meus filhos são teus ou são meus mesmo? Ou eu estou criando filhos para o mundo amanhã? Ou quem sabe eu não estou destruindo o meu filho e ele amanhã será um general a serviço do anticristo? eu sei que esta visão é louca mas a mensagem da cruz é loucura Deus vivo Santo Deus bendito e engrandecido seja o teu nome nós precisamos Senhor conhecer a realidade do teu evangelho precisamos da tua direção Senhor eu e aqueles que nesta hora estão pedindo a tua direção precisamos de sabedoria para não gerarmos filhos para o mundo Senhor tem filho de crente dirigindo tráfico porque eles não criaram filhos para ti eles eram estranhos hoje hoje nós te pedimos uma unção Senhor que vai nos ajudar uma unção que vai nos capacitar não só com os filhos naturais mas com os discípulos o discipulado que são filhos espirituais precisamos ó Deus ter a pregação correta para que aqueles que nos ouvirem se tornem filhos conhecidos por ti porque muitos ó Deus tem gerado discípulos mas são estranhos ao Senhor porque a palavra que lhes foi dada não é a que o Senhor quer que seja dada pedimos a tua ajuda Senhor e confessamos que sem ti nada podemos fazer vamos ainda instaurando eu vou convidar o nosso irmão Francisco para você falar com Deus nesta hora se você tem o temor de um dia poder receber do Senhor uma palavra como Israel recebeu vocês são príncipes mas eu não te conheço você é sacerdote mas eu não te conheço você é povo que se chama pelo meu nome mas eu não te conheço nesta noite nós queremos ser conhecidos do Senhor vamos orar em nome de Jesus aleluia soberano e bondoso Deus e amado e santo em cuja presença estamos meu Deus nós queremos te agradecer meu pai te louvar por tudo que o Senhor tem nos feito meu Deus pela tua grandeza meu pai pelo teu socorro na hora certa Deus o Senhor nunca chega atrasado o Senhor chega na hora certa na hora verdadeira meu pai é necessário meu Deus que a nossa vida Senhor esteja em ti meu pai é necessário que nós estejamos prontos Senhor para ouvir a tua voz e te obedecer Senhor pois está escrito que é melhor Senhor da glória obedecer do que sacrificar meu pai Israel o Senhor Senhor da glória sacrificou mas não obedeceu caiu a igreja assim tem feito tem sacrificado mas não tem te obedecido meu Deus caiu também Senhor e aqui pela tua bondade o Senhor encontrou um povo que o Senhor viu dos altos céus e entendeu que poderia contar conosco meu Deus continuou nos dando a tua graça Senhor continuou o Senhor da glória contando conosco para esta grande obra meu nos dá o entendimento meu Deus a cada instante a cada momento conta conosco meu pai e nos ajuda pelo teu amor Senhor nos visita a cada instante a cada momento Senhor pois nós nos alimentamos da tua palavra ó Deus é a tua palavra que nos alimenta meu pai por isso nós te agradecemos Senhor e colocamos a nossa vida diante de ti meu pai e te pedimos meu Deus que se tenha um cálice para que nós podemos beber ele Deus não tira ele de nós não Senhor nos ajude a beber ele meu pai nós precisamos Senhor beber este cálice Deus esse cálice que assim o Senhor nos dá para podermos te honrar com a nossa vida meu Deus não queremos fugir de nenhum dos teus propósitos Senhor queremos estar dentro dele dentro do teu propósito Senhor para podermos glorificar o teu nome Senhor pois a cada dia nós pedimos a tua direção meu pai nos dá meu Deus a tua direção Senhor nos coloca meu Deus no caminho certo nos conduz meu Deus os nossos passos Senhor da glória para fazer a tua vontade o teu querer só assim nós podemos vencer as enfermidades só assim nós podemos vencer os demônios só assim nós podemos vencer todos os teus adversários nossos adversários também Senhor é com a tua palavra nós queremos Senhor da glória te pedir nesta noite pai com certeza não é ouro e nem é prata é a tua direção Senhor nós queremos meu Deus amado e santo e te pedimos aquilo que Israel não quis Senhor nós queremos meu Deus aquela glória Senhor amado quer dizer que ela viu subindo sobre as rodas e subiu lá para aquele monte Senhor nós queremos ela sobre as nossas vidas meu pai amado e santo aquela unção ó Deus que aconteceu Israel que curou que libertou Senhor e eles dispensaram e não quiseram nós queremos ela nesta noite sobre as nossas vidas meu pai para te honrar para te glorificar e para destruir todas as obras do inimigo assim nós te louvamos e te glorificamos Senhor queremos abrir os nossos lábios Senhor queremos abrir a nossa boca e falar do teu amor queremos abrir a nossa boca Senhor e falar a tua palavra que é a verdade aquela palavra que o Senhor venceu meu Deus Satanás lá no deserto nós queremos usar ela para vencer ele também meu Deus para honra e glória do teu nome nós não trabalhamos com campanha não trabalhamos com nada ungido Senhor nós trabalhamos é com a tua palavra que está em nós Senhor nesta noite meu pai nos concede esse direito para honra e glória do teu nome e poderes contar e poderes contar conosco Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai nós te agradecemos aleluia a Deus por sobre as nuvens com glória com glória e poder ele no céu aparecerá maravilhoso e tremendo o dia em que Cristo o dia em que Cristo voltou e os seus anjos se lembrar aos quatro ventos para reunir seus escolhidos então soará a trombeta e eu subir ele voltará e naquele dia então se lamentará e na multidão e na multidão e na multidão face a face eu verei Ele está aqui Ele está aqui Prepara-te para encontrar os com teu Deus Mas não prepara-te apenas você Prepare outros também Gerem filhos Que sejam conhecidos pelo Senhor Por sobre as nuvens com glória e brilho Maravilhoso e tremendo vai ser Música 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 Se voltará Música Esse dia será glorioso Música Você crê nesse dia Música Esse dia vai ser tremendo Música Esse dia vai ser tremendo Música Esse dia está marcado Música Música Valeu a pena Valeu a pena Senhor Faria tudo de novo novamente Música Música Valeu a pena Senhor Foi uma leve e momentânea tribulação Música Música Que não poderia ser comparada Música 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 Que se mostra no ocidente Assim será a vinda do filho do homem Ele voltará 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 Amém. Amém. Naquele grande dia. Enquanto muitos estarão ouvindo. Vinde bendito de meu Pai. Outros que pensavam que iam ouvir. Ouvirão apartaivos de mim, não vos conheço. Num juízo que será sem misericórdia. Sem chance de se explicar. O Senhor não vai querer ouvir explicação de ninguém naquele dia. Ele julgará segundo a sua reta justiça. Este deve ser o temor da igreja. Pois ele disse, eu voltarei. E bem-aventurado é o servo que naquele dia eu encontrar vigiando. Vigiai. Pois vós não sabeis o dia nem a hora em que virá o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria. Vigiaria, vigiaria. E não deixaria que a sua casa fosse roubada. O devorador está diante de ti. Guarda a tua fortaleza. O devorador está diante de ti. Guarda a tua fortaleza. Guarda a tua fortaleza. O devorador já conseguiu entrar em alguns lares. Ainda há tempo de expulsá-lo. Ainda há tempo de rever os conceitos. Ainda há tempo de dobrar os joelhos. Ainda há tempo de mudar o caminho. Volte-se para mim, Israel. Volte-se para mim. Aleluia a Deus. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Deus bendito, Deus eterno. Queremos te glorificar nesta noite, Senhor. Pela tua graça, pela tua presença. Pelo teu alerta às nossas mentes e aos nossos corações. Não adianta a soberba. Não adianta a vaidade. Porque quem nos julga é o Senhor. Nenhum de nós, Senhor, alcançou nada ainda. Ninguém, Senhor, sabe nada. Ninguém tem nada, Senhor. Se das tuas mãos não receber. Não somos nada, Deus. E ainda não possuímos as mansões celestiais. Ainda estamos em prova, Senhor. E muitos correm o risco de ficar reprovados. Por isso não adianta a soberba. Não adianta a vaidade. Bem-aventurado, Senhor, somos nós nesta noite. Se encontrarmos o caminho dos teus pés. Senhor... Amém. 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 isso que te pedimos nesta noite não queremos ouro não queremos prata Senhor não queremos os bens da terra nesta noite Senhor queremos te pedir o caminho dos teus pés dá-nos o caminho dos teus pés Senhor para que seja liberta nossa mente aberta os nossos olhos e ouvidos o entendimento para que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado e nós escapemos da condenação vindoura pois tu não és mentiroso e não és um falso Deus e disseste que julgaria todas as coisas e que viria com teu cetro de equidade e tens declarado horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo e nós sabemos que temos buscado neste lugar cultuar um Deus vivo se assim tu nos tem deixado nos dá tua graça nesta noite confiadamente nós oramos agradecidos em nome de Jesus a graça a graça do Senhor Jesus o nosso Salvador o grande amor de Deus nosso Pai as preciosas consolações a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente dia a dia querem buscar e encontrar e ter como tributo o caminho dos pés do Senhor aqueles que assim desejam declaram pois esta vitória há de ser nossa amém nós vamos em paz em nome de Jesus adeus